pelo YouTube da Itatiaia. Ale, do que você viu em campo, cê gostou do clássico? Gostei, gostei bastante. Lá na minha coluna, né, pra seguir o caminho da Nath, eu mais ou menos brinquei com o... quem ganhou de um a um, né? Quem ganhou de um a um? Porque se você desse um a um pro Cruzeiro antes do jogo, o rapaz do Pesolana assinava, me dá um a um aí que eu não... né? Boa análise, gostei. Agora, se você for observar o que aconteceu no jogo, talvez tenha ficado um sentimento ali de quero mais, né, pro Cruzeiro, porque tava ganhando até a parte final do jogo, né? Eu vou muito por essa linha aí da Nath. Enquanto teve saúde pra ser absolutamente intenso, o Cruzeiro foi melhor do que o Atlético. Isso aconteceu pra mim até a metade do primeiro tempo, depois, na volta, no segundo tempo, o Cruzeiro também conseguiu jogar melhor. Você falou da permanência, do estilo de jogo do Pesolana, eu acho que tem algumas mudanças sutis que acabaram surtindo bastante efeito. Ele não fez improvisação na zaga. E deu certo, né? Pelo menos o Reinaldo fez uma boa partida. Uma ótima partida. Se redimindo do jogo contra o Pouso Alegre, que ele tinha ido muito mal. O Lucas Oliveira também, que vem oscilando. Ontem achei bem mais seguro. É. E assim, e ele também falou pro Reinaldo, eu acho até que ele, no segundo tempo, falou pro Brock também, pra não sair jogando. Então, você não viu o Reinaldo armando as jogadas como foi contra o Pouso Alegre, você viu o Reinaldo marcando, que é o que ele sabe fazer. O Brock até tentou, em duas oportunidades, sair jogando ali pelo lado esquerdo, que foram dois contra-ataques muito perigosos do Atlético, e depois ele não fez mais isso. É. Outra situação que eu acho que ele trabalhou é com uma marcação que era, assim, espantosa do ponto de vista da pegada, da determinação, e por isso que a gente falou tanto da intensidade, e essa intensidade que serviu pra igualar o jogo. Então, o Cruzeiro, pra mim, jogou mais próximo, João, do seu limite. O Atlético, pra mim, passou longe do seu limite, coletivamente, porque não conseguiu sair dessa marcação enquanto o Cruzeiro teve saúde, e, individualmente, alguns jogadores que preocupam. Gemerson preocupa, Dodô preocupa, Mariano preocupa com relação à parte física. E aí eu volto no que eu já disse, estão buscando um reserva pro Mariano. Será que não tá precisando buscar um titular pra posição? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. O Mariano, pra ser preservado, pras horas decisivas, porque realmente dá pra perceber que, fisicamente, ele tá aquém. Tecnicamente, pra mim, o Dodô tá aquém, e o Gemerson não vive uma boa fase. Esses são os caras que, realmente, me decepcionaram. Agora, quem podia jogar mais? Quem a gente espera mais? Pedrinho a gente espera mais. Eu acho que a gente espera mais do Edenilson. E a gente espera mais do Paulinho. E isso também, evidentemente, porque o Cruzeiro marcou muito forte, marcou muito bem.